Alô, tudo bem? Meu nome é Fabiano Cafuri e eu sou o curador do sétimo festival internacional O Cubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa, isso mesmo O nosso festival cresceu bastante, esse ano a gente está trazendo um monte de novidades Muitos vídeos e filmes e audiovisual em geral de vários países E nós temos três homenageados incríveis que vão mandar um beijo para você aqui agora Olha só quem é que está com a gente esse ano Eu sou Francisco Quete, sou realizador angolano Nesta sétima edição do Festival O Cubo de Cinema Independente Nós queremos agradecer vivamente a direção do Festival O Cubo Especialmente o diretor Fabiano Cafuri Muito obrigado, Camba de Ami, nosso Camba, Camba de Angola Que doravante pode contar conosco Agradecemos pelo facto de o Festival O Cubo homenagear Angola pelos seus 45 anos de independência nacional É uma marca, é um reconhecimento, é um reforço da relação Angola-Brasil É um vínculo que Angola vai ter a nível dos países, a nível das comunidades que falam a língua de Camões O maior Festival de Cinema Independente a nível dos países de língua oficial portuguesa O nosso muito obrigado mesmo, de coração, a todos os Cambas que fazem parte deste festival Um grande e forte cantando a todos vocês Engasakidila, tua pandula Sou Baiato Anelli e estou participando do Festival O Cubo como um dos homenageados Tenho muita honra em participar Venham para o Cubo, vamos festejar o cinema independente Olá, eu sou Zezé Mota e vou estar no Festival O Cubo Onde eu vou ser uma das homenageadas com muita honra Viu que maravilha? No topo disso tudo, a gente ainda vai ter o segundo seminário Creative Commons e Mídia Livre O Festival esse ano acontece do dia 11 ao dia 15 de novembro Aqui nas nossas redes do canal O Cubo Que esse ano, em função da Covid-19, será todo online Mas isso não é problema Você vai poder assistir o nosso festival, os filmes, todo o conteúdo aí Do conforto da sua casa, tá bom? Então vem com a gente, é Cubo, é gratuito, é só dar play